Todo mundo sabe que qualquer assunto que envolve sexo é um tabu, né? Hoje vamos desmistificar um pouco essa ideia e falar com vocês sobre HIV, AIDS e a importância da camisinha. Mas, vocês sabem o que quer dizer essas siglas? E a sigla ISTs? ISTs são as infecções sexualmente transmissíveis. Cuja principal forma de transmissão é o contato sexual desprotegido. O HIV, o vírus da imunodeficiência humana, é uma das ISTs de maior destaque, devido à pandemia iniciada na década de 80 e por não possuir cura até hoje. Talvez vocês já tenham ouvido sobre essa infecção com o nome de AIDS. Porém, a AIDS é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, caracterizada pelo enfraquecimento dramático do sistema imune em decorrência da infecção por HIV, e pode levar a óbito devido às infecções oportunistas. Por isso, HIV e AIDS não são a mesma coisa. Pessoas portadoras de HIV não necessariamente desenvolvem AIDS. Mas agora que sabemos sobre a gravidade do desenvolvimento da AIDS, precisamos entender um pouco melhor o seu agente, o HIV. Como mencionamos anteriormente, o HIV é um vírus transmitido principalmente por contato sexual desprotegido. Mas por quê? Em pessoas portadoras do vírus, ele pode ser encontrado no sangue, leite materno e fluidos sexuais, como sêmen e secreção vaginal. Ou seja, o toque físico ou o contato com saliva não geram transmissão. Porém, durante sexo oral, vaginal ou anal, é necessário usar proteção para evitar transmissão. Quando uma pessoa é exposta ao vírus, ela apresenta sintomas de vidroses clássicos, como dor de cabeça e febre, que são passageiros. Porém, o fim dos sintomas não representa o fim da infecção. O vírus entra em um período de latência, no qual ele se reproduz dentro do corpo sem gerar sintomas. E essa fase pode durar anos. Até que, se não houver nenhuma intervenção médica, o paciente provavelmente desenvolverá AIDS. Agora que vimos a diferença entre HIV e AIDS e como o vírus é transmitido, podemos entender seu tratamento e como se prevenir. Para tratamento, hoje em dia, existem os coquetéis. Grupos de medicamentos disponíveis gratuitamente no Sistema Único de Saúde. Estes medicamentos, quando utilizados corretamente, reduzem a quantidade de vírus no corpo, chegando a uma carga viral indetectável e intransmissível. Ou seja, sem a possibilidade de transmissão entre as pessoas. Embora exista o tratamento, não há cura. Portanto, o tratamento será pelo resto da vida. Assim, a prevenção é muito indicada. A camisinha é o único método de prevenção por barreira física que irá simultaneamente proteger contra o HIV e outras ISTs. No caso do sexo vaginal, a camisinha também impede a gravidez. A camisinha é muito importante por ser um método de proteção mais amplo. Mas vale ressaltar que existem também a PrEP e a PEP. A PrEP é a profilaxia pré-exposição e a PEP é a profilaxia pós-exposição. Esses medicamentos impedem o estabelecimento do vírus no corpo. A PrEP é usada como prevenção antes do contato com o vírus. Já a PEP é usada posteriormente a um possível contato. Busque saber mais sobre. A adolescência é um momento de muitas descobertas sexuais. Vocês não precisam ter medo do sexo por causa das infecções que podem estar associadas a ele. Atualmente, é possível ter uma vida sexual prazerosa, saudável e segura. O conhecimento é a nossa maior fonte de poder. O conhecimento é a nossa maior fonte de poder.